No projeto de lei de minha autoria de utilidade pública, aonde atende a nossa maçonaria, os Demolay. Ficou muito legal o projeto, projeto de utilidade pública que vai dar direito a eles a praticarem políticas públicas através de convênios com a rede pública municipal e o estado de Rondônia também. Então, os Demolay estão de parabéns a essa Casa de Leis. Ficou muito feliz hoje, nessa manhã de hoje, de ter votado esse projeto de minha autoria. E eu parabenizo a todos eles que já fazem um grande trabalho voluntário. Parabéns a todos, Demolay. Projeto aprovado com 20 votos sim e uma ausência de plenário.